De volta com o Manhã no A, são 7 horas e 41 minutos. A Suzane iniciou este mês uma campanha de conscientização para combater a violência obstétrica. A ação deve acontecer em todas as maternidades da capital. Sobre esse assunto eu volto a conversar com a Téa Amorel. Olá, Téa. Que atividades são feitas nessas unidades de saúde? Olha, Wilson, nas maternidades e nas unidades de saúde, como você bem colocou, né? Entre as atividades está basicamente a distribuição de material informativo e principalmente a conversa com pacientes, com os profissionais que fazem parte do sistema público de saúde sobre o que exatamente é violência obstétrica. A gente tem uma ideia errónea quando a gente pensa em violência obstétrica. A gente pensa logo em abuso durante o parto, alguma coisa assim, mas não. O tema é muito mais amplo do que parece, né? A violência obstétrica é caracterizada por qualquer tipo de maltrato que a grávida durante o pré-natal, durante o atendimento na maternidade, no pós-parto, em qualquer momento realmente da gravidez e logo depois que você tem o bebê sofra. Pode ser um xingamento, pode ser algum tipo de tratamento, né? E isso tudo se caracteriza principalmente porque a gente sabe que as grávidas, as gestantes, elas em geral são muito sensíveis nessa época, né? E é justamente por isso que essas orientações estão sendo repassadas, não apenas nas maternidades, mas principalmente nas unidades básicas de saúde. A informação de que a grávida, a gestante, precisa sim de um tratamento diferenciado, precisa de uma atenção diferenciada e tem direitos garantidos pela Constituição. Então, todo esse material informativo, acompanhado de palestras, de reuniões com as pessoas que fazem parte das unidades básicas de saúde, estão sendo espalhados e entregues, né? Nessas unidades, junto com a orientação para os profissionais e também para o público em geral, para os usuários, né? Mesmo um outro paciente, ele não pode tratar uma grávida de uma maneira diferente ou de uma maneira, assim, ranzinza, de uma maneira realmente errônea. Isso já caracterizaria violência obstétrica e é por isso que essas informações precisam chegar o mais rápido possível na população. Além dessa campanha educativa, né, que deve chegar aí nas maternidades, nas unidades básicas de saúde, hoje, dia 8, acontece uma reunião, uma audiência pública realizada, né, uma iniciativa aí do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Estado do Amazonas. Para quem quiser mais informações sobre esse tema, um tema realmente muito importante, muito mais abrangente do que a gente imagina, essa audiência pública acontece a partir de uma e meia da tarde no auditório do Ministério Público do Estado do Amazonas, que fica ali na estrada da Ponta Negra, na Avenida Coronel Teixeira. A entrada é gratuita, você chega lá, você pode participar desse debate e com certeza conseguir aí mais informações. Existe também aí a previsão, também, pelo menos essa é uma iniciativa dos órgãos que trabalham e que lidam com as mulheres, não só os órgãos de saúde e também os órgãos ligados à justiça, de criar uma rede de contatos, uma rede onde essas mulheres que acham que sofreram violência obstétrica possam fazer as denúncias. E a partir daí, essas informações serem compartilhadas entre todos os órgãos, defensoria pública, entre os órgãos de saúde, entre os órgãos de segurança, enfim, a criação dessa grande rede, né, e principalmente desse canal de denúncia, também vai ser debatido hoje, durante essa audiência pública. E a gente recebe todos os dias aqui, praticamente, denúncias, né, desses abusos, né, dessa violência obstétrica, principalmente nas maternidades, né, de grávidas, dos pais, dos parentes, né, do mau atendimento que é prestado para essas mulheres aí no momento tão especial da vida delas que é no momento de dar à luz. Muito obrigado, viu, Teia? E uma pesquisa feita pela CDL Manaus aponta que o Manauara vai usar parte do 13º para fazer compras, além de pagar dívidas. Com isso, o comércio que deve apostar, perdão, com isso, o comércio aposta na melhoria das vendas do fim de ano. A pesquisa ouviu 550 pessoas no início de outubro. 20% dos entrevistados disseram que vão usar o 13º salário para quitar dívidas. É abater na prestação do apartamento. Vai todo para esse... Todo, todo para abater na prestação do apartamento. Quantas parcelaram para pagar? Tem quantas parcelas aí pela frente ainda? Ixi, um monte. Nem o 13º não daria conta. Mas esse percentual é melhor do que o do ano passado. Em 2016, quitar as dívidas foi o objetivo de 24% das pessoas. Em 2017, também é maior o número de consumidores dispostos a usar o dinheiro extra para comprar roupas. Calçados e comida não tiveram variação expressiva. A pesquisa mostrou ainda que 55,47% dos entrevistados estão com dívidas parceladas. Este sim, um dado ruim para o comércio, na avaliação do especialista. Quando a pessoa ainda está um pouquinho reticente em fazer novos investimentos, novas compras, é porque ela está um pouco insegura se vai ter emprego ou não no próximo ano. Nós acreditamos que a economia já está melhorando, a prestação já acabou e com certeza o próximo ano vai ser bem melhor. E já que o consumidor quer aproveitar o dinheiro extra para gastar, tem gente de olho nas promoções da Black Friday. Mas é bom ficar de olho, viu? É preciso tomar cuidado para não cair nas armadilhas das vendas marcadas para o próximo dia 24. A Edna chegou cedo para comprar um aparelho de ar-condicionado. Mas quando soube que a loja ia oferecer descontos na Black Friday, decidiu esperar um pouco. É até melhor que a gente economize um dinheiro também, né? Agora um pouquinho do décimo, né? Para dezembro. A Black Friday, ou Sexta-feira Negra em português, é uma campanha de vendas que nasceu nos Estados Unidos e ganhou fama também aqui no Brasil. E ela é realizada sempre na última sexta-feira do mês de novembro. E faz muito sucesso porque, na teoria, oferece ao consumidor a oportunidade de comprar produtos com altos descontos. Em 2016, o evento movimentou 1 bilhão e 900 milhões de reais no país, 13 vezes a média de um dia comum de vendas. Já este ano, a Black Friday deve superar esse índice e movimentar 2 bilhões e 200 milhões de reais no Brasil. Mas tanta oferta assim acende o alerta para as propagandas enganosas. Tem que estar atento, não é? A questão das ofertas fantasmas, a maquiagem de preços. Isso é fundamental, a importância nesse grande evento do varejo que fomenta aí, desde 2011, todo o mercado de consumo. Por isso, antes da tão sonhada sexta-feira de descontos, a dica é fazer uma pesquisa prévia dos preços. E se a compra for pela internet, priorizar os sites já conhecidos no mercado. Porém, nós temos um item a mais, que como é compra efetuada pela internet, então o consumidor vai poder fazer uso do prazo de desistência, que são em sete dias. Que vale para compras efetuadas fora do estabelecimento comercial. De olho nas vendas, esta loja começou a preparar o estoque há oito meses. Então, já chegaram pelo menos uns 20 containers de mercadoria, para nós já está esperando o Black Friday, né? Então, o desconto, é que nem eu falei, vai variar aí de 10% a 60% de desconto. Tranquilo, tranquilo. E não saia para comprar só porque é Black Friday, né? Compre aquilo que é necessário, que você estava precisando. E de preferência, compre aquele produto que você já pesquisou o preço. Porque em alguns casos, alguns casos, o que acontece? O comerciante majora o preço, coloca lá em cima para poder dar o desconto. Aí não vale, né? Aí é uma sensação de que o preço caiu, né? De que está em promoção e, na verdade, não está em promoção coisíssima nenhuma. Então, é importante que o consumidor fique atento a essas promoções. Porque agora também vai ter pré-Black Friday, vai ter Black Friday e pós-Black Friday. Então, muito cuidado, muita atenção. E o Campeonato Amazonense de Handebol masculino e feminino já está nas fases decisivas. Nessa terça-feira, aconteceram as partidas das quartas de final. E a equipe do Preciosíssimo Sangue encarou o tradicional HCM. Foi a primeira partida dos play-off, como são chamadas as fases decisivas no handebol. O Preciosíssimo Sangue, time estreante no Campeonato Amazonense, enfrentou o tradicional HCM. Em um jogo disputado gol a gol, o HCM venceu a partida por 33 a 18. Independente de hoje, o próximo jogo temos que vencer, né? É muito disputado para poder classificar para outra fase, né? Semifinais. Os dois times voltam a se enfrentar no próximo dia 15, às 3 da tarde, no ginásio René Monteiro. Quem vencer, já garante vaga na semifinal do campeonato. O handebol é uma modalidade que está crescendo no Amazonas, né? Então, nós estamos tendo grandes jogos, entrada totalmente gratuita. O pessoal só se informa lá na fanpage dos horários e locais que podem vir prestigiar os jogos sem problema nenhum. Já nas quartas de finais do handebol masculino, o time do HCM não teve tanta sorte. O time perdeu para a equipe do Zezão por 32 a 28. Bom, vamos trazer mais uma vez informações do trânsito. Olha só, o nosso drone está sobrevoando aí uma das principais vias da capital, né? É a Avenida Mário Ipiranga Monteiro, é essa? É a Mário Ipiranga Monteiro, que... É isso, a Mário Ipiranga? É o V8, é isso? Bom, a gente está ali, então, na Avenida Efigênio Salles. Está trazendo para você informações do trânsito, né? É carregado nos dois sentidos, né? Então, atenção, o condutor tem que ter paciência. O condutor que está passando aí por essa área, né? Tem que se munir de paciência e tudo indica tratar-se mesmo da grande quantidade de veículos que está em circulação. Esse horário é o horário que está todo mundo indo para o trabalho, né? O pessoal está levando também a criançada, né? Aliás, já levou a criançada, né? Está retornando da escola. Então, é natural que o trânsito fique carregado neste momento aí na área, nessa área de Manaus. E aí, do lado esquerdo, a gente tem ali o Tribunal de Contas do Estado, do lado direito tem o hipermercado. Logo ali, olha, tem uma faixa de pedestre, o que torna o trânsito um pouco mais carregado, mais lento, né? Ele acaba parando ali com muita frequência e aí isso acaba congestionando. Mas olha só, quem está indo ali para o Complexo Viário Gilberto Mestrinho, depois daquela faixa de pedestres, já não vai ter muita dificuldade, já não vai ter muitos problemas, né? O trânsito já segue normalmente. E você vai passeando conosco na manhã desta quarta-feira e tendo informações do trânsito em tempo real. O nosso drone está sendo operado pelo nosso repórter cinematográfico Alex Gomes. Essa avenida, né? Avenida Efigênio Salles é uma das mais bonitas de Manaus, né? Olha só, aí uma imagem que você tem parcial aí da Avenida Efigênio Salles, mas conhecida como V8. E, gente, o fundador e técnico do clube, do América Futebol Clube, morreu ontem à noite, aos 91 anos de idade, de falência múltipla dos órgãos. O corpo dele está sendo velado, neste momento, na Arena Poliesportiva da Amazônia, que fica ali na Avenida Constantino Neri, com a Lóris Cordovil. O enterro dele está previsto para acontecer às 16 horas, no cemitério São João Batista, que fica aqui na Avenida Boulevard. Ainda há pouco, o Danilo Alves esteve lá no velório, na Arena, conversou com parentes. Os amigos começam a chegar lá nesse momento, né? E, para prestar suas últimas homenagens a esse grande esportista, o grande nome do esporte amazonense e do Brasil também, né? Ele foi, inclusive, estar no livro dos recordes, porque ele foi o técnico que mais tempo ficou à frente de um time. Durante 53 anos de idade, ele comandou o América Futebol Clube. E, mesmo depois que deixou a função de técnico do América, ainda continuava lá, dando as orientações, dando também sua contribuição. Eu tive a oportunidade de ir em alguns Jogos do América e sempre o senhor Amadeu estava ali na beira do campo, estava trocando uma ideia ali com o técnico e também com os jogadores. Ao longo da programação, a gente vai trazer outras informações sobre o velório e o enterro também do Amadeu Teixeira. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente está de volta ao vivo, como sempre, às seis horas. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.